DJ K9, tá 3, tá lindo E aí DJ Luan PJ? Sem gracinha, porra Já DJ LA, você tá no peito, porra Vai, 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 vai Bandido não dança Bandido balança Bandido não dança, bandido balança Rabiscando no passinho e joga a isca, vai espirando Na banca dos classe A, o whisky não vai faltar Na banca dos classe A, o Lola não vai faltar Na banca dos classe A, bailinha não vai faltar Também não vai faltar, não vinha pra nós arrumar Também não vai faltar, não vinha pra nós arrumar Que ela tá cheia de fogo, tá querendo dar Que ela tá cheia de fogo, eu vou apagar Que ela tá cheia de fogo, tá querendo dar Que ela tá cheia de fogo, eu vou apagar DJ K9, atriz tá lindo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bandido da lança, rabiscando no passinho e joga a isca pra inspirar Na banca dos classe A, o whisky não vai faltar Na banca dos classe A, o Lola não vai faltar Na banca dos classe A, bailinha não vai faltar Também não vai faltar, novinha pra nós sarrar Também não vai faltar, novinha pra nós sarrar Que ela tá cheia de fuga, tá querendo dar Que ela tá cheia de fuga E vou apagar Que ela tá cheia de fuga, tá querendo dar Que ela tá cheia de fuga, eu vou apagar Vai 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 Obrigado.